Música Muito bem o seu instrumento, talvez você saiba tocar o instrumento que você mais gosta ou tal questão Mas hoje não importa, porque a sua realidade hoje é que você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Tanto que você faz parte dessa banda Quando chegar no número 3, você vai simplesmente de olhos fechados segurar o seu instrumento que você mais gosta E se preparar para tocar para esse público maravilhoso 1, 2, 3, de olhos fechados só segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra, cada um tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vamos ver, só segura, só segura, se prepara para tocar Se prepara Isso Perfeito Instrumentos Instrumentos Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então, afina seu instrumento agora Vai afinando, isso, vai afinando Violão, guitarra, batera Isso, vai batera Aqui a gente tá, isso, vai afinando, 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 isso Contrabaixo aqui, eu acho legal Tá cheio de instrumento bom aqui na frente, hein? Isso, vai afinando Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda Chess Começa a tocar Vai banda, vai Toca Chess 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 Toca a banda, vai, vai Toca a banda, vai, toca a banda Vai, toca, toca Vai, toca, toca, toca Toca, toca Isso, vai É forte, é estreita É forte, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Não tem um olho Não tem um olho, velho Vai tocar, vai tocar Vamos dar um ritmo bom Vamos dar um ritmo pro rock 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 Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Solano, presta atenção! É o mesmo instrumento... ...Sono! Recha a mão! Recha a mão! Recha! 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 Recha a mão! Recha! Recha a mão! Recha! Recha! Recha a mão! Recha! 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 É o nosso líder, vai! Presta atenção, rapaz, presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que antes de tocar com a mão, você vai tocar com os pés! Nota com o pé, com o pé, com o pé, com o pé! Nota com o pé! Isso, com o pé, vai! Jura, arrependa esse instrumento, rapaz! Entenda, rapaz! Vem tá futuro! Vem tá ouvindo! Vem tá ouvindo! Vem tá ouvindo! Pru nos ctrl distraction! Vem tá ouvindo! Vem tá ouvindo cá, vem tá ouvindo! Vem tá ouvindo cá! Regista, ne tá ouvindo! Cosa te ouvindo, Mountainai? Bebe, rebe comuns Pride! Vamos fazer o caso versa! A gente vai tocar de uma forma diferente. É o mesmo instrumento. Só que, antes de tocar com o pé, você vai tocar com a puta. Vai! Tota com a puta! Vai! Tota com a puta! É com a tumba! Vai! Tota com a puta! Vai! Tota com a puta! Vai! 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 Três! Dois! Um! Olhos abertos. Olhos abertos. Que liso! Muito bem! Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso. Pode ser na praia, pode ser no campo. Aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Uma temperatura gostosa, aqueles solzinhos das nove da manhã começa a bater na janela e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano. E a temperatura começa a subir a partir desse momento para 22, 23, 24, 25 graus agora, 26, 27, 28, 29. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável. É o dia mais quente do ano chegou. Aquele sol insuportável do meio dia. Está começando a bater agora. Isso. Vai se abanando. Só isso que te alivia. Se abana. Isso. E o suor escorre pela sua nuca, pela sua testa. Suas mãos ficam transpirando. É um calor insuportável. Abana. Se abana. Isso. Só se abanando para aliviar. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Dá uma força. Dá uma força para o coleguinha. Isso ajuda. Ajuda. Isso. E claro, calor atrai mosca. Espanta. Muita mosca na sua frente. Espanta. Espanta as moscas. É muita mosca. Ai, que calor. 45 graus agora. Como se você estivesse naquele deserto. Ai, muito quente. Ai, que calor insuportável. E aí, claro, aquele ventinho grossoso do sul começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir desse momento começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Começa a fazer um frio insuportável. Você começa a sentir o frio tomando conta do seu corpo a partir de agora. Isso. 16 graus agora. 15, 14 graus. Ai, que frio insuportável. Começa a tremer. Aquele frio que vem de dentro do osso. Menos 2 graus agora. Abraça o coleguinha do lado para ajudar. Dá uma força. Isso. Abraça. Menos 5 graus. Ai, que frio insuportável. Vai lá, Sani. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente normal. E você se sente muito bem.